Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, que tal? Eu sou a professora Maurella Encosta e hoje nós teremos uma aula, tá? Para os alunos que escolheram aí, que vão fazer o Enem e escolheram espanhol como língua estrangeira, não é? E aí sempre, como eu digo, você pergunta o que estudar para a prova de língua espanhola? É porque às vezes você vai pensar assim ah, eu não preciso estudar, não é? Prova de espanhol, na hora eu vou tentar ler um texto é bem parecido com língua portuguesa então eu vou entender o que está pedindo e de repente você não vai estudando aí para essa prova de espanhol é importante que vocês estudem é importante que vocês vejam aí os conteúdos leiam os textos saibam aí algumas dicas e gramática, inclusive, é muito importante na hora dessa prova, tá? Apesar de que o Enem muitas vezes vai olhar lá e ah, não tem nada de gramática a gramática está inserida lá em cada uma daquelas cinco questões que estão na sua prova A minha aula de hoje eu vou falar sobre os dias da semana em espanhol Nós sabemos que os dias da semana ele vem de origem aí em latim tanto em português quanto em espanhol, não é? E nós sabemos que na língua espanhola os dias da semana eles têm uma influência com os astros, não é? Então, nós temos como os dias da semana em espanhol eles são lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo esses são os dias da semana na mesma ordem da língua portuguesa onde eu digo que lunes faz referência à segunda-feira martes, terça-feira miércoles, como quarta-feira jueves, quinta-feira viernes, sexta-feira e nós temos o sábado e o domingo que é igual à língua portuguesa eles não vão mudar, não tem alteração então é fácil para você conseguir identificar esses dias da semana em espanhol então, por mais que muitos vão dizer ah, mas por que eu vou estudar os dias da semana e se, de repente, na sua prova custa alguma questão que esteja lá fazendo referência e na hora de interpretar esse texto você precisa saber que ele está se referindo a um dia da semana, não é verdade? Então, é preciso sim estudar para essa prova de língua espanhola, tá? do Enem então, além dos dias da semana nós temos também os artigos em espanhol que são chamados artículos definidos, indefinidos ou determinados e indeterminados assim como em português o artigo da língua portuguesa na língua espanhola também ele é usado quando eu falo em artigo determinado ele é usado para fazer referência a um substantivo é ele quem vai determinar o gênero do meu substantivo se eu estou me referindo ao singular ou ao plural ao masculino ao feminino então, é através desse artigo que eu consigo saber a que está fazendo referência essa minha frase esse meu texto então, é importante os artigos na língua espanhola e assim como os artigos nós temos o determinado e indeterminado nós vamos saber uma diferença quando eu falo em artigos determinados nós vamos poder saber que são aqueles utilizados para introduzir um substantivo que vai ser esse nome para determinar um gênero e um número e nós sabemos que eles são previamente identificável quando eu falo de determinado ou seja, isso é muito importante porque nós não temos somente os artigos determinados nós também vamos ter os artículos indeterminados esses artículos indeterminados também eles são utilizados para introduzir aí para dizer, determinar um gênero também de um substantivo assim como mais só que nós temos uma diferença ele não é identificável não estou dizendo exatamente de quem eu estou me referindo a que eu estou me referindo quando eu uso um artículo indeterminado e quais são esses artículos em língua espanhola nós temos os determinados que são el, la, los e las que correspondem ao português em el, o, a, os e as ademais desse temos neutro artigo neutro que nós não temos na língua portuguesa tá? que é diferente o artigo neutro ele não faz parte da nossa língua portuguesa então ele é somente da língua espanhola no artigo neutro ele não possui nem gênero nem número vocês não vão conseguir saber se ele está se referindo ao masculino ao feminino ao singular ou ao plural e ele vem acompanhando sempre ele está acompanhando aí um adjetivo um advérbio um verbo no participio também então assim como nós temos por exemplo um exemplo de artículo neutro em uma frase lo mejor es actuar lo antes posible não é? então aí eu tenho um exemplo de um artigo neutro quando eu uso lo mejor lo peor estão sendo utilizados aí como artigo neutro e não definidos ou indefinidos e só para lembrar os indefinidos eles são um, una, unos ou unas também que fazem a correspondência no português com um, uma uns e umas esses são os artículos em la língua espanhola quando nós falamos em artículos na língua espanhola claro nós vamos lembrar aí um pouquinho das contrações não é? contrações o que que são essas contrações na língua espanhola? o que que nós sabemos como as contrações funcionam? claro nós sabemos que os artigos eles vão ser utilizados aí para avaliar uma proposta quando eu digo posso falar para vocês me gusta más la de chocolate olha o artigo que eu estou utilizando aí que em português ficaria eu gosto mais de chocolate não é? em português nós não usaríamos esse artigo uma outra coisa em que o artigo também vai ser bem utilizado são nos dias da semana espanhol os dias da semana espanhol eles são utilizados com o artigo então o lunes o martes o miércoles o jueves o viernes o sábado e o domingo então eles também são utilizados aí com os dias da semana e datas também que são importantes tá? também com as horas em português nós não usamos os artigos aí com as horas tá? e em espanhol eles são utilizados então olha só a importância do artigo aí na prova de língua espanhola por exemplo vou colocar aí um exemplo para vocês com as horas o artigo como ele é utilizado me levanto todos os dias a las seis horas em português eu me levanto todos os dias as seis não é? olha aí a diferença da língua portuguesa para a língua espanhola em relação ao artigo não é? então nós temos aí esses exemplos que são exemplos de artigos e vamos conhecer um pouquinho sobre as contrações na língua espanhola nessas contrações da língua espanhola elas também são utilizadas aí para quando você vai utilizar por exemplo fazer uma referência em usar o verbo ir que é muito bem utilizado nós temos aí como acompanhando de uma preposição e um artigo juntando aí uma preposição e um artigo nós vamos ter aí uma contração na língua espanhola diferente do inglês do francês que eles têm várias contrações o espanhol nós só temos duas duas contrações na língua espanhola como são formadas essas contrações as contrações elas são formadas com uma preposição tá? e um artigo então para formar essa contração nós teremos aí um uma preposição que vem primeiro tá? uma preposição e depois acompanhado de um artigo no caso nós vamos usar aí uma preposição a acompanhado do artigo el que em português seria o o então ficaria aí uma contração que ficaria al por exemplo se você disser a maestra puedo ir ao banho então quando você usa essa frase você está falando ao banheiro então esse al em espanhol como uma contração traduzindo aí ao português seria o al do português e também nós teremos como a contração de de que é uma preposição com o artigo el que ficaria del seria a nossa segunda contração aí na língua espanhola então essas são as duas contrações que nós temos aí na língua espanhola eu tenho aqui um exemplo do al e do del utilizado aí como as contrações como por exemplo es la luz del mundo traduzindo ao português ele é luz do mundo não é então outro exemplo que eu tenho utilizando al escuto al professor não é em português escuto o professor então quando nós usamos essas contrações em espanhol nós temos que observar temos que prestar atenção a cada detalhe que elas apresentam e é importante que elas não contraem com el que é um pronome não é ela contrai com el que é um artigo ou seja quando nós usamos por conta de um acento que eles têm aí a diferença então sempre que vai contrair é o el artigo e não o el pronombre tá que é usado aí na língua espanhola só a diferença é o acento que tem aí de um para o outro e agora vamos ver a diferença no português e no espanhol com as contrações que são usadas na língua portuguesa e como elas podem ser utilizadas na língua espanhola por exemplo o acraseado na língua portuguesa ela vai ser substituído na língua espanhola a lá o aos em português que vai ser substituído por a los as acraseado a las o da em português que seria o de lá na língua espanhola o das que seria o de las o dos que seria de los o no que seria em el o na que seria em lá o nos que seria em los nas que seria em las pelo por el pela por lá pelos por los e pelas por las agora as duas aí que nós temos que é o al o al e o do na língua portuguesa eles podem aí ter aí as duas diferenças na língua espanhola porque eu posso usar o alo e posso usar o al o delo e também eu posso usar o del então essa foi a nossa aula de hoje eu gostaria de desejar a todos uma excelente prova que vocês estudem muito aí para passar e até uma próxima aula hasta luego e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí